Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu quero te mostrar um apartamento de 268 metros quadrados Um apartamento de 4 dormitórios, sendo 3 suítes Com um terraço de frente e uma bela vista pro mar Vem comigo, vamos conhecer esse belo imóvel Então gente, ele tem uma guarita aqui pro Arna E também tem uma bela infraestrutura de salão de festa e piscina Por estar frio e fora da temporada, está fechado Não vou conseguir mostrar pra vocês hoje Mas manda o foto, quem tiver interesse Acessando então o hall de entrada São dois elevadores de serviço social O hall mobiliado e decorado Elevador de última geração Revestido com um selestone estelar vermelho Olha o detalhe do elevador de festa, que tá brilhante, bem bacana Que bela sal né gente, que belo living né Grande pra caramba Ainda tem atrás aquela cortina branca, um belo terraço Que dá pra servir o mar, uma vista parcial do mar Olha aqui, dá tudo com clean, tudo branquinho, combinando Que show de bola esse apartamento gente Confesso que eu fiquei um bom tempo aqui Pensando por onde começar Não sei se você sabe, mas eu fotografo todos os imóveis também Estão no nosso site Alguns eu deixo o link aqui Se não acessa lá, que é imobiliaria4.com.br Vai na barra Prime Dois imóveis decorados E o filme estão lá, as fotos É bem legal gente, esse apartamento mesmo Vale a pena conferir Dá uma olhada aí Esse belo apartamento então possui quatro dormitórios Sendo três suítes Está à venda Custa um milhão e seiscentos mil reais Localização nobre na cidade de Capão da Canoa Ele tem dois boxes, no caso também Ele tem dois carros E um edifício de altíssimo padrão Cem por cento revestido em plaquetas Água quente, gás central, portaria 24 horas Salão de festa com piscina aquecida E a localização dele é nobre aqui pertinho da Atlântida Apenas a três quadras do mar Menos de cem metros aqui Vale a pena conferir Embaixo eu deixo o link para as fotos do nosso site E mais informações aí desse belo imóvel Gente, vou te mostrar agora a suíça, tá? Essa aí então é a primeira Nós temos três suítes e mais um dormitório Gente, a suíte maior ficou muito linda Muito espaçosa Vale a pena você assistir até o final Fica aí E se você gostar Não se esquece Dá aquela força, dá aquele like Se inscreve no canal E ativa as notificações para o próximo vídeo Gente, esse banheiro ficou meio que exclusivo do quarto aí da frente Porque é o único dormitório que não tem banheiro Então ele ficou meio praticamente exclusivo Enquanto as visitas usam aquele belo lavabo que a gente viu anteriormente Gente, dá uma olhada nessa bela suíte Olha o tamanho desse dormitório Olha os detalhes Guarda-roupa Olha aquele tapete combinando com papel de parede Gente, ficou muito bacana esse dormitório Essa é a suíte principal desse apartamento Vale a pena você vir conhecer esse belo imóvel Você vai gostar O preço não tá caro Pela qualidade, pela localização, pela vista E por tudo que esse imóvel apresenta Totalmente imobiliado, decorado Dá uma olhada aí no restante do vídeo Aqui então no banheiro são duas cubas Masculina, feminina Um silestone marrom Já com os armários branquinhos Naquele contraste Combinando com as cubas brancas de porcelana Ficou bem legal essa suíte mesmo Gente, olha que legal detalhe do armário Não tem puxador É só com pressão Ele abre E é todo espelhado Olha que show isso aqui Acessando então a nossa última suíte Ela não deixa a desejar É um belo dormitório Todo prontinho também Com um belo banheiro, né E gente, e pra finalizar então Finalizo então com as imagens daqui da sala As imagens do terraço E uma bela vista pro mar E lembrando que você pode estar visitando esse imóvel É só nos chamar aqui nos comentários Clicar no link para o nosso site E se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Ativa as notificações E aguardo você ao próximo vídeo Muito obrigado por assistir até aqui Deus abençoe E tchau E ativa as notificações 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto